Ô, Crescer do Campo, bora que o sol tá saindo! Ah, pessoal, mais um dia abençoado por Deus! Estamos aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso, Crescer no Campo! E hoje nós vamos falar e vamos mostrar a vida real aqui no interior da chácara. Vamos mostrar o dia a dia, o nosso trabalho nessa pequena propriedade. E muitas vezes nós falamos assim, vamos trabalhar até acabar! Vamos pegar esse trabalho aqui hoje e vamos finalizar ele! E a gente esquece que, em vez da gente acabar com o trabalho, é o trabalho que muitas vezes acaba com a gente. Pessoal, a gente vai, a gente morre e o trabalho fica. Por essa razão, eu e a minha esposa faz um trabalho, nós fazemos uma diferença aqui nessa chácara. Nós fazemos um pouco diferente de outras propriedades. Assista esse vídeo até o final, que eu vou contar pra você o meu dia a dia e o que eu e a minha esposa faz de diferente aqui na nossa propriedade. Beleza? Eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e esse é o canal Crescer no Campo! Você que está chegando agora, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, pessoal, toque aí no sininho, ajuda muito o canal Crescer no Campo. Compartilhe esse vídeo e vamos de vídeo, pessoal! Então, pessoal, cada propriedade, cada família rural tem uma rotina de trabalho, de alimento e eu já vou começar falando da nossa rotina alimentar. No vídeo anterior, eu falei que a gente acorda meia hora, 40 minutos antes de começar o trabalho, pra gente fazer a nossa oração. Então, tá bom. Nós já fizemos isso hoje. Nós já oramos. Nós já entramos em intimidade com Deus. Então, agora é a hora da gente reforçar o físico, porque o espírito a gente já reforçou pela oração. Então, de manhã, o que a gente faz? Logo que a gente acorda, né? Tá feito ali os trabalhos da oração, então a gente tem um cafezinho, né? E a gente tem o leitinho, e a gente tem uma ração. Nós falamos de ração humana. Aqui tem aveia, aqui tem farinha lacta, e muitas pessoas põem também... Agora até eu esqueço. Linhaça. Então, ração humana é bom pro intestino, pessoal. É bom pra ajudar no emagrecimento. É bom pra pele. A gente toma essa ração humana há muitos anos. É muito bom. É muito bom mesmo. Então, vamos tomar só um cafezinho, porque a gente já tomou a nossa ração hoje. Coloquei aqui só pra vocês estarem vendo o nosso alimento. Aí depois eu vou falar sobre esses outros alimentos que estão aqui. Veja só que especial que eu vou falar depois, tá bom? Então, vamos tomar o cafezinho e vamos para o trabalho. Pó de café é o da roça, pessoal. Feito na roça. Vamos lá comigo, então, pessoal. Pessoal, então, o primeiro café da manhã já tomamos. E o que a gente faz agora? A esposa gosta de caminhar na estrada. Tem um local plano, gostoso de caminhar. De manhã, antes do sol sair. É muito bom a caminhada. É muito bom pra saúde. E ela faz essa caminhada sempre, né? E aí o que o Zé Carlos faz enquanto ela está caminhando? Eu também vou caminhar. Mas eu vou caminhar pra outros lugares. Eu vou caminhar dentro da chácara. E aí eu vou levar vocês aonde eu vou caminhando durante esse percurso da caminhada da minha esposa e a minha caminhada dentro da chácara. Aí quando a gente chega, já vai ser ali oito horas, oito e pouco, aí a gente põe a ração pro gado, a gente põe a silagem, né? Pros bois. E aí depois a gente toma um café. Que é esse que vocês estão vendo agora. Um café reforçado. Aqui, pessoal, é a famosa trepioca. Nós chamamos de trepioca. CRE. CREpioca, isso. CREpioca. Aqui tem farinha de tapioca. Aquela farinha já temperada, que a gente compra em mercados. E tem dois ovos. Então, todo dia de manhã eu como essa crepioca. Lá pras nove horas, nove e pouco. Com farinha de tapioca e dois ovos. Acompanhado com algumas frutas. Hoje, nós temos o mamão. Mas eu gosto de banana. Na época da manga, a gente chupa uma manga. Enfim, sempre acompanhado com uma fruta. E aí, eu vou falar para o seu porquê que nós tomamos dois cafés de manhã. Um, às cinco horas, quando acordamos. E o outro, às nove horas. Aí você conta. Cinco horas da manhã, talvez até antes a gente acorda. Cinco, seis, sete, oito, nove. Quatro horas de trabalho. Quatro horas de trabalho já é a hora do segundo. Da segunda alimentação. Que é essa aqui que a gente faz pela segunda vez. Beleza, pessoal? Vamos comigo na caminhada, então. Pessoal, então a primeira caminhada minha é visitar a represa. Por que a represa? Porque o motor de irrigação, como eu já falei em outros vídeos, eu só posso ligar ele à noite. Das nove e meia da noite até as seis da manhã. E essa noite ficou ligada a noite inteira. Irrigando os pastos. Então, logicamente, o motor suga mais água do que a entrada. Então, a represa, ela baixa. Então, no que abaixa, eu tenho que viver. Vai que a entrada de água não está legal. E aí, se não tiver entrada de água, a próxima noite não vai ter água para me irrigar. Então, eu preciso vir aqui ver se está tudo legal. Então, já olhei. Está beleza. Está entrando água. E aí, até lá para as duas horas da tarde, a represa já está cheia. Essa água vem de uma fonte de mina. Ela vem em queda livre. Direto da mina e cai aqui dentro. Vinte e quatro horas sim. Beleza? É uma riqueza de água que eu tenho aqui. De longe, você já vai o motor. Nós vamos lá ver ele também, se está tudo ok. Tá bom? Pessoal, então, ali está o ladrão, como diz, né? A hora que a represa enche, está ali o local da água e ir embora. Procurar o percurso natural do rio. Aqui está a sucução. Lá embaixo tem uma tela, tem um tambor furado, aonde filtra a água para não entupir os bicos. E aí, eu quero mostrar a irrigação rapidinho. É o segundo local onde eu venho ver, se está tudo ok, né? Assim, não quebra nada, o motor está beleza. Tenho aqui uma lâmpada para quando eu vou fazer a fertirrigação. Já falei em outros vídeos, né? E aí, eu tenho a fertirrigação. Vai aqui dentro, ó. Isso aqui vai estar cheio de água com o nitrogênio, né? Que a ureia já pronta, temperada. E aí, é só ligar o motor, abrir aqui esse registro e pronto. Já está irrigando, jogando ureia no meio do pau. Beleza, pessoal? Aí, pessoal. O gado saiu daqui, está com dois dias. Já está brotando. Olha que bonito que está, né? Aí, eu olho a irrigação, vejo se está tudo beleza. Está tudo em pé, os bicos, no caso, né? É difícil quebrar um bico, mas a gente tem que olhar. Porque a irrigação fica ligada à noite. À noite, não tem como você estar olhando isso, né? Então, eu tenho que olhar agora cedo. Pessoal, eu irriguei aqui ontem. Essa noite que passou. E, então, hoje eu vou irrigar o lado de cima. Então, de manhã, eu já venho aqui para fechar o registro. Eu já deixo aqui fechado e já vou abrindo ali em cima, tá bom? Agora, eu vou irrigar aqui essa noite. Então, eu vou deixar esse aberto e irriga duas linhas. Seis aspersores cada linha e dá doze aspersores. Vou abrir aqui em cima também. Pessoal, aproveito também esse momento para dar uma olhada se tem alguma lagarta comendo, algum bicho. Olha aí, né? Todo dia eu faço isso. Venho aqui nos pés para ver se tem alguma espuminha. Ver se tem algumas coisas erradas. Se for preciso passar um inseticida. Se for preciso fazer um socorro. De manhã eu já fico sabendo tudo o que eu preciso fazer durante o dia. Tá bom, pessoal? Pessoal, outra caminhada minha aqui dentro da propriedade, principalmente agora, nesse mês de janeiro, fevereiro, o ataque de lagartas. Então, eu faço um trabalho de procurar o local onde a lagarta pode estar atacando. Então, a gente tem que fazer isso aqui. Ver se tem lagarta, ver se tem uma cigarrinha. Tudo isso aqui é trabalho que a gente faz de manhã. Para a gente saber o que a gente faz durante o dia. Mas, por essa semana agora, nós estamos limpando as pastagens. Arrancando os pés de galinhas. Quem não conhece o pé de galinha, deixa eu arrancar um aqui para você ver. Olha aqui. Ó. Terra branca, mas por causa do esterco. E olha que coisa preta ficou. Uma camada assim, pessoal, de terra escura. É uma benção a minha terra aqui. Se você tombar ela, você vai ver que é uma terra branca. De branca mesmo. Bem arenosa. Mas por causa do esterco que tem, olha que beleza. Então, pessoal, isso aqui é o pé de galinha. Isso aqui é uma praga. É uma praga dentro da Tifton. Então, de vez em quando, a gente tira uns dias para estar arrancando. Estar arrancando. Essas pragas que ficam. Né? Dá uma batidinha. E assim vai. É o nosso trabalho. Deixa eu falar para você o seguinte. Em outros vídeos também, a gente já filmou que a minha esposa é o braço direito. E a gente faz umas pamonhas. E a gente faz umas pamonhas. Então, três dias por semana. Que é terça, quarta e quinta. É o dia de limpar milho. Fazer umas pamonhas. Para ela e para a feira. Então, sobra três dias de trabalho aqui dentro da chácara. Então, é esses três dias que a gente limpa as pastagens. Faz uma cerca. Arruma um cano. Enquanto ela caminha, eu vou ver o bebedouro do gado. A água. Vou ver sal. Vou ver cerca. Vou ver irrigação. Tudo isso eu preciso ver. Enquanto ela está caminhando. Então, depois que caminhou. Aí a gente vai para a ração. A gente vai para a silage. Tá bom? Pessoal, a gente toma o café lá para as nove horas da manhã. O segundo café. Por quê? Eu vou falar agora o que eu e a minha esposa faz de diferente aqui na propriedade. E que dá muito certo. Muito certo mesmo. O que a gente faz? Nós trabalhamos até o meio dia. Meio dia e meio. Até uma hora da tarde. Sem parar. Toma uma aguinha e já pega. Toma o café e já pega no trabalho. A gente trabalha até meio dia e uma hora. Diretão. Então, se a gente for contar, pessoal. Cinco horas da manhã. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Já deu sete horas de trabalho. Nós já nessas horas de sete horas de trabalho. Que é meio dia. Meio dia e meio. A gente já está cansado. Então, aí é a hora de parar tudo. Tomar um banho e ir para o almoço. Pessoal, qual é a diferença? O que nós faz de diferente aqui? Você vai gostar. Nessas horas, a partir da uma hora, o sol está muito quente. É um calor terrível. E eu acho que na sua região também. Um clima, na época do calor, é quente demais. Sabe o que nós faz? Nós vamos descansar um pouquinho. Então, nós almoça, depois do banho. E vai descansar um pouquinho. Eu descanso na rede. Ou descanso em casa mesmo. Mas aí a gente faz isso até as três horas da tarde. A gente descansa duas, três horas. Todos os dias. Porque o trabalho, gente, não é fácil. E eu enfrento à noite. Eu preciso levantar duas a três vezes por noite. Para abrir o registro e fechar o outro por causa da irrigação. Então, a gente descansa até as três horas. O que eu faço depois das três horas? Eu vou abrir o piquete para os animais. Ver se está tudo certo. O gado entra no piquete novo. Onde eles vão ficar a noite inteira. E aí, sabe o que eu faço? Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do canal Crescer no Campo. Eu vou responder os comentários que você faz. Eu vou estudar. Eu vou pesquisar. Eu vou fazer algo para fazer vídeo bem legal para você. Então, o trabalho, depois das três horas, é estudar para fazer você ganhar dinheiro na sua propriedade. E aí, eu quero levar você agora para o Silo. Vem cá comigo. Então, pessoal, agora é a hora de alimentar os bois, né? Eles é que dão lucrinho aqui para nós. Então, vamos à silagem. Já colocamos um pouquinho de silo hoje, viu, pessoal? Então, nós largamos esse pouquinho aqui para você ver o nosso trabalho e como que é. Tá joia? Vamos encher aqui, ó. E aí, vem cá. Pessoal, então tá aí mais um vídeo, né? Eu coloco um make-lim de ração para eles, porque tem a tífton. A tífton é um pasto, ó, especial. É como se fosse uma ração já para eles. Beleza, pessoal? Então, desejo para você a paz de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, vem cá. E aí, vem cá. Obrigado.